Continuamos aqui então a nossa programação do fórum, a gente vai continuar na mesma linha, é uma continuidade do painel anterior, para vir aqui conversar sobre o futuro sustentável do setor, eu vou convidar ao palco agora a Virgínia Mendes Cipriano Lira, que é coordenadora de agroecologia e produção orgânica no MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Seja muito bem-vinda, Virgínia, obrigada pela sua presença aqui com a gente, pode se sentar, fique à vontade e vou convidar para voltar aqui ao nosso palco o Rogério Dias, presidente do Instituto Brasil Orgânico. Rogério, bem-vindo novamente, esse palco já é seu, é com você agora. Bom, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Como a gente falou, a gente vai dar continuidade, é quase que uma continuidade, a ideia agora é a gente explicar um pouco mais sobre o que é o Plano Nacional, a proposta de plano que está sendo construído e que está sendo tão aguardado pelos movimentos orgânicos, pelo movimento agroecológico, né? Porque, como eu falei, os planos é que indicam os compromissos do governo com a nossa agenda, com a nossa pauta. E é uma disputa muito grande. A disputa não é fácil. Primeiro é isso, a gente tem verba curta, tem poucas pessoas no Estado para fazer tudo e a gente precisa conseguir que as prioridades vão para aquilo que a gente acredita que é o mais importante, que é o melhor para a sociedade. Então, é um espaço de disputa. O plano não se esgota no lançamento dele. Nós esperamos que ele seja lançado oficialmente na última semana de junho. Até agora é o indicativo que a gente tem. Espero que continue dentro disso. Ainda não temos a confirmação final, mas, de toda maneira, o fato dele ser lançado não esgota a nossa responsabilidade para que ele, de fato, se realize. Como a própria Islândia falou, a Senapo, aquela figura da Comissão Nacional, ela tem um papel na proposta da construção do plano, mas ela tem um papel ainda mais importante na gestão da execução do plano. Ver o que está acontecendo, se o que está previsto ser executado está sendo executado, se não está sendo, por que não está sendo. Então, é um trabalho continuado. Não acaba aqui. Ele vai ser o tempo todo. E a outra coisa que a gente não pode esquecer. A política de agroecologia e produção orgânica, ela não se restringe ao planapo. A política, o planapo é um dos instrumentos da política. Então, a gente não pode também desanimar. Quando eu falei, isso aí a gente deve brigar para estar dentro da política, dentro do plano. O fato de não aparecer agora no plano não significa que ele não pode ser incorporado à política. A gente tem que brigar para que as ações, mesmo aquelas que não estejam, elas possam vir a depois serem implementadas. Inclusive, isso é uma inovação em relação aos planapos anteriores, que nós fizemos um acordo, nós que eu falo governo e sociedade, de que o planapo deve ser revisto todo ano, na primeira reunião da Senapo, que geralmente acontece em março, no primeiro trimestre. A gente deve fazer uma avaliação do que foi executado no ano anterior, avaliar por que foi ou não foi, se foi bem ou se não foi. E nessa reunião, a gente deve propor os ajustes que precisam ser feitos para o próximo ano. Então, é para que não fique uma coisa estática. Qual é o grande risco? Nós estamos vivendo um momento em que o orçamento é precaríssimo. Esse ano, o orçamento é muito precário. Ano passado foi ainda pior, mas esse ano ainda está muito ruim. Aí, o que acontece? A tendência é o governo aceitar colocar no plano um monte de metas pequenininhas, porque dizem que eu não tenho dinheiro. Então, eu não posso me comprometer com metas maiores, porque eu não vou dar conta de executar. Só que nada impede que a gente brigue para no ano que vem ter um orçamento maior. E se eu tiver um orçamento maior, por que não aumentar as minhas metas? Eu tenho que ficar aceitando que fique com uma meta que não vai atender à demanda. Então, por isso, foi uma reivindicação de que a gente tenha esse momento de reavaliação a cada ano a gente faça. E também que traz para nós, sociedade civil, o trabalho não só de cobrar do poder executivo, mas a gente brigar pelo orçamento que é aprovado pelo Congresso Nacional. De novo, aquela história. Hoje, o orçamento, quem define o orçamento é o Congresso Nacional. E hoje, o Congresso Nacional tem mais recurso na mão do que o executivo. Já foi até alguém que falou aqui que um deputado tem mais dinheiro que, às vezes, um ministério inteiro na mão. Eu acho que quase ninguém sabe disso, mas cada deputado federal tem quase 60 milhões para definir para onde vai em emenda parlamentar. Por isso que eu falo, gente, vejam em quem vocês votaram e vai bater no gabinete lá, e dizia assim, olha, onde é que você está botando o dinheiro das suas emendas parlamentares? Eu quero saber. Nós temos lugares para botar esse dinheiro para coisas importantes. E isso não se divulga. As pessoas, a maioria, não está nem sabendo disso. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente possa ter um plano que realmente possa funcionar depois. Voltando ao plano, depois eu vou passar para a Virgínia detalhar melhor. A Virgínia, como já foi falada, ela é do Ministério da Agricultura, da Coordenação de Orgânicos do Ministério da Agricultura. Mas a Virgínia, dentro do trabalho da Senapo e da Ciapo, que a gente já falou, tem gente que chegou nessa segunda parte, então não pode estar entendendo nada dessas siglas. Então, eu vou repetir uma vez, porque a gente fica repetindo a sigla, a Senapo é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é um fórum paritário governo e sociedade. Hoje, são 21 membros da sociedade civil e 21 do governo. A Ciapo é uma câmara interministerial, composta pelos ministérios e órgãos do governo que compõem a Senapo, que participam da política, mas é um fórum do governo para definir como as coisas estão acontecendo, brigar como é que vai executar, quem tem que fazer parceria com quem para as coisas acontecerem. Então, no caso, a participação tem sido muito importante da Virgínia, não só na Senapo, porque ela é representante do Ministério na Senapo, mas também na articulação na CIAP, porque a gente tem, nessa recomposição da política de agroecologia e produção orgânica, a gente tem muita gente nova chegando. O governo está se recompondo e tem muita gente nos ministérios que não participou dessa política antigamente e não sabe como essa coisa funciona, não sabe como essas coisas são estruturadas. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas que saibam como isso funciona, saibam como é que é a estrutura, para que ajudem também as pessoas dos outros ministérios a poder participar de uma forma mais eficiente, mais eficaz nesse processo. Então, a Virgínia conhece muito bem como é que está esse processo de estrutura, então depois ela vai explicar um pouco melhor a questão das iniciativas, a importância principalmente destacando aquelas iniciativas, não que o plano inteiro não seja super importante para nós, mas a gente tem dentro do plano algumas iniciativas que são muito focadas na agricultura orgânica, que são extremamente importantes para o crescimento da produção orgânica. Então, principalmente destacar essas também que a gente tem uma necessidade, porque às vezes são coisas específicas, que o movimento agroecológico, por exemplo, não tem certificação. Então, para o movimento agroecológico, certas iniciativas que estão relacionadas à simplificação da norma, alguma coisa assim, pode não interessar para outras pessoas que não precisam seguir a norma, mas os produtores orgânicos precisam. Então, termos normas atualizadas, fáceis de serem entendidas e tudo mais, é uma demanda do setor orgânico. Então, é nesse sentido que eu estou explicando de que a gente tem algumas iniciativas que são específicas para o nosso setor. O plano, o planapo, ele é dividido por eixos. Você falou os eixos, né? Nós temos um plano que ele hoje tem sete eixos. Quando a gente teve o planapo 1, ele tinha quatro eixos, que foi o primeiro plano. O segundo plano, de 2016, ele já passou para seis eixos. Esse nosso agora ganhou ainda um eixo a mais. Então, a gente tem sete eixos. O que que divide esses eixos? São mais ou menos o tema, né? São eixos temáticos. Então, alguns eixos são mais específicos, outros eixos são mais abrangentes, né? Então, a gente tem um eixo, que é o eixo produção, que ele abarca uma quantidade enorme de coisas, porque são aquilo que interfere diretamente no processo de produção. Então, a gente tem, por exemplo, a questão de crédito, né? Então, quando a gente fala de lançamento de plano safra, se vai ter um Pronaf, agroecologia, tudo isso, está dentro dessa questão. Quando a gente fala das questões da certificação de orgânico, isso é que está nesse da produção. Então, a parte de bioinsumos está dentro do eixo produção. Então, a gente tem várias temáticas que estão dentro desse eixo, que é aquilo que está mais ligado diretamente à viabilidade do processo de produção. Nós temos um segundo que trata da questão de recursos naturais, uso racional dos recursos naturais, que tem a ver com essa questão de como a gente trabalha o sistema, como a gente trabalha a nossa relação, que é a que a gente falou aqui na primeira mesa, com relação às questões do planeta. Então, ela tem muita ligação com essa questão e dentro dessa questão está uma fala que foi aqui mais de uma vez da questão das sementes, a questão da nossa biodiversidade de sementes, né? Da agrobiodiversidade, principalmente. Que material a gente tem, onde tem, como é feito esse processo, que apoio é dado para guardiões de semente, para os bancos comunitários de semente, tudo isso está dentro desse eixo. Nós temos, eu posso perder a sequência, mas nós temos um outro eixo, que é um eixo da construção do conhecimento. O eixo da construção do conhecimento, a gente tem a parte de ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente fala de assistência técnica, está dentro desse eixo. Quando a gente fala de que tipo de pesquisa a gente está precisando para o desenvolvimento, está dentro desse eixo. Quando a gente fala dos NEAS, que foi citado aqui, uma sigla para muita gente não é conhecida, mas são os núcleos de agroecologia e produção orgânica nas universidades e nos institutos federais, está dentro desse eixo. Então, é um eixo que está ligado a essa questão do conhecimento, que é fundamental que a gente tenha esse conhecimento de uma visão de base agroecológica para todo mundo. Porque esse, quando a gente vai para o campo, quando a gente vai conversar com agricultores e agricultoras, a maior parte das vezes a pessoa diz assim, ah, mas a gente precisa de assistência técnica. Quando a pessoa fala, a gente precisa de assistência técnica, a maioria das vezes, na realidade, o que ela está dizendo é assim, eu preciso acesso à informação de como fazer isso. não é um técnico necessário, ela precisa do conhecimento, ela precisa. Se o conhecimento vai chegar de um técnico da extensão ou se vai chegar de um outro produtor, de produtor para produtor, ou se vai chegar por um trabalho de um NEA, de uma universidade, que tem um núcleo, que faz uma atuação com determinada comunidade, não importa, o que importa é que o conhecimento chegue. Então, aí por isso que é um eixo que a gente chama de construção do conhecimento, que o mais importante não é só a construção, é a construção e a socialização do conhecimento. Nosso grande desafio é que produzir de forma agroecológica, de base agroecológica, seja possível para todo mundo. A pessoa pode até dizer, eu não quero fazer isso, não quero fazer desse jeito, mas que ela não possa deixar de fazer porque ela não sabe como fazer. Ela tem que ter o direito de conhecer, até mesmo porque a gente que eu falo, a sociedade, fez com que há anos atrás, há quatro décadas atrás, quando entrou essa lógica da Revolução Verde, a gente fez as pessoas acreditarem que tudo o que elas conheciam antes era errado, era ultrapassado, era uma coisa sem fundamento, e que ela só seria moderna, só seria algo que tinha realmente condições de crescer, se ela trocasse por um pacote tecnológico com base nos insumos modernos. E eu falo isso com toda tranquilidade, que o meu primeiro trabalho foi na extensão rural, na Ematé de Cristalina, em Goiás, e que a gente chegava, e a orientação era o seguinte, produtor que não esteja receptivo a adotar os insumos modernos, não perde tempo, vai dar assistência para outro, não gasta seu tempo com aquelas pessoas que não estão pré-dispostas a se modernizar. Essa era a lógica. Então, passava um conceito de que você não adotar o pacote era uma coisa ultrapassada, era uma pessoa ignorante que não tinha condições de evoluir. Então, por isso que eu falo que é tão importante que o conhecimento seja acessível para todo mundo, para que a pessoa não deixe, porque senão a gente corre o risco de ficar com uma produção orgânica elitizada. Só quem tem dinheiro para contratar uma consultoria vai fazer produção orgânica, porque o pessoal que está recebendo uma assistência pública não tem direito à informação de como fazer a produção orgânica, então ele não vai fazer porque não pode. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem com relação à política. A gente tem um outro eixo que está ligado à questão da sociobiodiversidade. Aí a gente entra muito na questão dos povos e comunidades tradicionais, daquelas populações que trabalham com o extrativismo. Então, a gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que o extrativismo, para algumas pessoas, é algo que é sempre predatório. Tem gente muito preservacionista que acha que se o homem entra e começa a coletar, pode saber que já vai ser predatório, que o homem sempre vai destruir. E, por outro lado, não, o homem é a mulher. O homem aí é... Mas, por outro lado, tem gente que acha que só por ser extrativismo é sustentável. É algo... Você está colhendo na natureza, tudo que é coletado na natureza devia ser orgânico, porque ninguém usou agrotóxico. Essa é uma lógica também totalmente errada. Porque aí, sim, eu posso estar fazendo um extrativismo totalmente predatório. O que, infelizmente, acontece em alguns lugares, pela questão do interesse econômico, é populações que vão raliando as outras espécies da floresta para aumentar o número da espécie que dá renda. A gente está vendo hoje, na região norte, na Amazônia, propriedades que estão ficando quase monocultura de açaí. E é um tiro no pé, porque o que faz o açaí ser produtivo, é pelo equilíbrio da floresta que faz as outras plantas que fertilizam o pé do açaízeiro para que ele seja produtivo. Na hora que você vai tirando as outras espécies, você vai criando a monocultura, você vai perdendo a biodiversidade do solo e aí você vai levar a um processo de extinção, de esgotamento daquele solo. Então, é uma visão errada do manejo do extrativismo. Então, essa tem todo um outro lado também extremamente importante e estratégico para a gente trabalhar. O outro eixo, eu estou perdendo a conta, eu vou pular para o último, porque eu lembro, depois vocês me falam como é que está faltando, mas o último é da parte da saúde, que é um eixo novo. Esse eixo a gente não tinha e é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente está falando de produção orgânica, de agroecologia, de produção de base agroecológica, a gente não está falando só do produto em si. Nós estamos falando de como isso interfere na nossa qualidade de vida. Então, quando a gente discute agroecologia, nós não estamos discutindo só a produção daquele produto. A gente está discutindo o sistema agroalimentar como um todo, porque o problema não está só na forma de produzir, está em toda a outra lógica, toda a outra dinâmica que está por trás dessa coisa. E que a gente tem que entender que quando a gente fala, por exemplo, nós estamos em uma disputa monstruosa agora na reforma tributária com a questão da tributação do agrotóxico. É uma luta antiga. Não sei se vocês sabem, mas os agrotóxicos eram isentos de imposto. Um absurdo. Por quê? Se você fosse só pelo lado da economia, o que se gasta hoje no SUS para tratar as pessoas que têm problemas de saúde, que têm aposentadoria precoce e tudo mais causado pelo agrotóxico, só isso já justificaria que tinha que ter um imposto ainda maior no agrotóxico para cobrir a despesa que o governo tem que ter com a saúde. Então, é muito importante que as pessoas entendam a relação, não só do risco de estar comendo um produto com resíduo de agrotóxico, mas é tudo que está envolvido nesse meio que leva a um problema da saúde. E aí a gente pode entrar em várias outras coisas. Pode entrar nos antibióticos, pode entrar no problema dos transgêneros, pode entrar em uma série de outras questões que estão relacionadas à saúde. Então, o modo de produzir não é uma questão que interfira só na qualidade do produto, neste produto. Ele interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas. Hoje, a gente sabe que boa parte da população está com problema de sobrepeso. Aí você vai ver por que do sobrepeso é um problema da má alimentação, porque você tem pessoas com sobrepeso passando fome. e aí, às vezes, leva para um lado da crítica, como você diz assim, olha lá, um monte de gordo na fila pedindo comida, doação de comida. A pessoa fica pensando, só deveria estar na fila um monte de gente só pele e osso para caracterizar que ali está passando fome. A fome não é só você estar magro. Então, a questão da alimentação, da qualidade do alimento está por trás disso tudo. O que a gente está comendo? E aí, eu falo não é só da questão do resíduo. Qual é a diversidade que a gente tem acesso? Aí, a gente fala da importância da agricultura familiar. Se a gente vai para a agricultura em alta escala, a gente cai nas monoculturas e a gente vai reduzir para talvez seis espécies que são produzidas. E aí, a gente começa a fazer com que essas seis espécies virem a base alimentar de todo mundo. E aí, você começa a fazer as coisas com o aroma artificial disso, com o sabor artificial daquilo e você está comendo a mesma coisa, mas de diferentes formas de apresentação. E quando, na realidade, a riqueza e a qualidade da saúde está atrelada à diversidade do que você vai comer e essa diversidade tem que ser diversidade de espécies, diversidade de produtos. E quem é que faz a produção diversa? É a agricultura familiar. Porque, para o grande, não dá para manejar de forma grande uma diversidade de coisas. Você ganha dinheiro é no processo de grande escala. E aí, a gente precisa, então, fortalecer a agricultura familiar se eu quiser ter produto para dar saúde. Então, por isso, esse eixo saúde é tão estratégico que ele seja entendido como uma parte fundamental da política de agroecologia e produção orgânica. Eu sei que eu pulei um eixo. Ah, é porque a gente está num espaço que é o exemplo desse eixo, que é comercialização. Então, está aqui. A gente, quando fala de comercialização, a gente precisa entender que esse eixo, a gente não tem que falar só da comercialização com a lógica de mercado. A gente tem que falar de acesso aos produtos. A gente não quer que o produto orgânico seja um produto de nicho de mercado. seja um produto só para um consumidor que tem uma renda X que permite acessar esse produto. Nós precisamos que o produto orgânico seja acessível para todo mundo. Do mesmo modo que a gente quer que o conhecimento seja acessível para todo mundo poder produzir orgânico, nós precisamos que o produto orgânico seja acessível para todo mundo poder comer orgânico. E aí, a gente entra na disputa das políticas públicas que foram faladas aqui até pela Islândia. a questão da importância de um PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo, um PNAE, que é a política, o Programa de Alimentação Escolar. Quando a gente coloca produto orgânico no PAA e no PNAE, a gente garante que esse produto vai estar chegando para aquelas pessoas que muitas vezes não teriam condição de comprar um produto orgânico na prateleira do supermercado. Porque o supermercado vê o produto orgânico como produto de nicho. Certamente, ele ainda vê assim, do mesmo modo que ele vê um vinho importado, do mesmo modo que ele vê... Ele vê como esse produto para um público X, para um público diferenciado. E a gente precisa trabalhar que ele não seja para isso. E aí entra importante a questão da economia solidária, os circuitos curtos, valorizar as feiras, porque a feira é um espaço de socialização, de você fazer com que o produto possa chegar mais barato. A feira é um espaço também de construção da informação do que está por trás daquilo a partir do momento que o consumidor pode conversar com o produtor e entender o processo, entender os desafios, entender as dificuldades. Então, essa parte também é muito importante a gente não entender esse eixo como um eixo só pensando assim, como é que nós vamos botar o nosso produto no mercado? Não é isso. Longe disso. Isso também faz parte, claro. Por exemplo, nós temos muitas vezes brigas em prefeituras que não deixam ter uma feira dos produtores em determinados lugares. Quantos produtores passam por isso? Então, a gente precisa brigar para que as prefeituras entendam a importância de ter as feiras. Isso faz parte dos circuitos curtos, isso faz parte da economia solidária. Então, a gente tem que ajudar a construir esse entendimento na parte do governo, na parte das políticas públicas. Então, basicamente, esses sete eixos norteiam e aí, se vocês pegarem, vocês vão olhar, a gente espera que em breve esse plano esteja divulgado publicamente para que todo mundo possa ter acesso às informações. Mas, se vocês procurarem as entidades que fazem parte da Senapo, certamente, vocês já vão ter acesso a uma informação e talvez muitos aqui já tenham até participado de algum processo dessa discussão, da definição de quais são as prioridades. Eu falo muito, quem me conhece sabe que é um perigo botar o microfone na minha mão, mas eu vou passar o microfone para a Virgínia, porque aí ela vai falar um pouco mais desse processo da construção das iniciativas, o desafio que é transformar isso em realidade, que não é um desafio fácil e é um desafio que só se torna mais factível se tiver pressão da sociedade. A sociedade tem que estar acompanhando e pressionando o tempo todo. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço o convite, em nome do Rogério, por estar aqui, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre essa construção coletiva. e aí puxando um pouco das falas anteriores, dos questionamentos que foram colocados aqui, eu entendo que a gente está num exercício permanente desse trabalho coletivo. E na construção do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em 2013, que foi a primeira versão, nós tínhamos uma realidade ali, um encontro de diferentes ministérios e que se juntaram para ver o que a gente faz que está assombreado, que tem, que dialoga com a temática da agroecologia e da produção orgânica. Na segunda versão, já houve um exercício muito mais interessante que foi olhando para o plano plurianual, que são quatro anos de orçamento, que é um pacto construído lá dentro do Congresso e que designa orçamento para as atividades do setor executivo, dos ministérios e esse orçamento alimenta essas atividades, essas políticas públicas que são construídas. Então, na segunda versão, a gente já melhorou no exercício de trabalhar junto com a sociedade um planejamento do uso do orçamento que seria disponibilizado para aqueles próximos quatro anos. então, esse exercício ele não é simples, não é fácil, como já foi muitas vezes falado aqui, as representações da sociedade civil elas precisam ter articulação, reunir as demandas, as demandas são inúmeras, muitas convergentes, outras caminham um paralelo e a gente tem que dar ouvido para todas essas demandas. Então, a construção ela não é simples de ser feita, mas a gente tem que perseguir e exercitar cada vez mais para que o processo aconteça da melhor forma possível. Então, o que a gente não pode deixar nunca acontecer foi o que aconteceu em 2019, quando as instâncias de participação da sociedade foram dissolvidas, todas, todas, não é a da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, todas. E aí, essa reconstrução ela é muito mais difícil, desconstruir é mais fácil, né? E a gente não pode perder esses espaços, nós temos que ocupá-los e isso foi muito falado também aqui nas pessoas que me antecederam, né? Então, o que a gente precisa, de fato, é manter esse exercício, tentar encontrar caminhos comuns para a gente ter objetividade nas nossas iniciativas, né? Focar no que é mais urgente de curto prazo, mas olhar também para o que é de médio prazo, de longo prazo, para que tudo que a gente esteja construindo seja de fato política de Estado, não política de governo relacionada a um partido ou outro, mas que isso seja da sociedade para a sociedade. Então, a gente precisa, e é um exercício, eu entendo que a nossa sociedade, ela ainda precisa amadurecer muito em relação a isso. As falas que foram feitas aqui relacionadas às comissões de produção orgânica que nós temos nas unidades da federação, elas são um exemplo disso. Não é um exercício fácil. Esse grupo precisa se empoderar, precisa entender, precisa se reconhecer como grupo, e isso não é uma coisa simples, né? A gente precisa ter persistência nesse processo. e quando a gente vai ampliando o olhar, vai se vendo mais distante do nosso território, fica ainda mais complicado. Então, quando a gente fala das sete regiões que nós construímos para a Comissão Nacional de Produção Orgânica, era para facilitar esse distanciamento, para a gente não ir tão longe e conseguir se reconhecer como grupo. Então, nós temos duas regiões no norte, duas regiões no nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Então, são sete representações que se fazem ouvir a nível nacional. e aí um exercício ainda maior da gente se reconhecer como um grupo dentro dessa região, de buscar convergências, de olhar para essa região de uma forma menos territorialista e um pouco mais nesse coletivo maior. E quando a gente entra para a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a gente tem um âmbito ainda mais amplo, onde todas as representações que estão ali, elas têm um caráter, um âmbito nacional. Elas vão buscar alimento nos fóruns estaduais, municipais, territoriais, às vezes o território nem respeita as divisões geográficas. Então, essa dinâmica desse crescente nas representações, ela é muito importante, mas o exercício é voltar para o território. A gente tem que ver acontecer o que a gente está idealizando na política pública lá no território. Então, esse exercício é o que a gente tem que perseguir o tempo todo. Durante o processo de construção para essa versão do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, foram realizados vários fóruns nos territórios, diferentes territórios, ao longo do ano passado, quando já estavam revigoradas a Comissão Nacional e a Câmara Interministerial. Então, começou um trabalho de busca de demandas e nós recebemos centenas e centenas de propostas de demandas e cada ministério, são 21 somados nessa Câmara Interministerial, avaliou demanda por demanda para verificar a factibilidade e se nós tínhamos orçamento e condições de compor também entre ministérios, quem seriam os parceiros para realizar essas iniciativas e aí começou a construção em cima desses eixos que o Rogério trouxe para nós esses eixos que eram os norteadores dos temas mais relevantes para a agroecologia e para a produção orgânica. Então, a gente tem nessa construção uma troca, então, governo avalia, sociedade civil se manifesta, governo avalia de novo, sociedade civil se manifesta e esse tete-a-tete ele não acontece de uma forma ágil, a gente precisa ouvir, a gente precisa dar voz, então, leva tempo e a gente tem que se reunir, isso também precisa de orçamento, as ferramentas online, elas ajudam muito, mas elas não são suficientes para a gente buscar consenso, para a gente realmente valorizar as falas, então, reunir presencialmente é essencial e a gente está nesse exercício, como o Rogério chamou atenção na fala anterior e acho que agora também você falou, a gente espera que o plano nacional seja lançado em junho, no finalzinho desse mês, nós estamos trabalhando bastante para que isso realmente se concretize, porque quanto antes ele seja lançado, mais rápido a gente começa a arregaçar as mangas, mas a gente já vem arregaçando as mangas, nós já temos um termo assinado de cooperação que nós chamamos de ecoforte, e deve ser lançado o edital também nesse mês de junho e nesse edital a gente vai ter a possibilidade de apoiar redes de produção orgânica e de base agroecológica para que elas se fortaleçam, que são outros espaços de mobilização da sociedade, dos produtores, de técnicos e tudo mais, então a gente ter essa possibilidade de trabalhar e fortalecer essas redes é essencial para o desenvolvimento da produção orgânica e de base agroecológica. Nós também estamos prestes a lançar um edital para os núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica, esses núcleos de estudo também já foram citados aqui, essas duas políticas foram as mais exitosas do plano nacional anterior, conseguimos alcançar e realizar muito com os NEIA nos anos que se seguiram de chamadas públicas, muita construção coletiva de pesquisa, junto com os agricultores, junto com as comunidades que estavam próximas, e isso transformou de fato a produção científica para a agroecologia e para a produção orgânica com esse olhar coletivo também, com essa participação daqueles que mais precisam da pesquisa, que são os agricultores e as agricultoras que estão trabalhando no campo. então a gente espera também lançar um edital ainda esse ano para chamamento das instituições de ensino que vão propor projetos que tem que estruturar dentro desse projeto a educação, a pesquisa e a extensão como algo indissociável e que vai realizar sempre em conjunto com as comunidades do seu entorno, transformando a realidade deles. Então, todas essas políticas e outras que estão sendo idealizadas que vão buscar organizar também incentivos para a produção de sementes, incentivo para a organização cooperativista e associativista que também traz esse fortalecimento, outras ações que tratam de terra e território, que vão buscar garantir também que os produtos orgânicos e de base agroecológica corram menos risco de serem contaminados por deriva, de serem de terem os seus produtos valorizados e socializados. então, são muitas iniciativas, em breve vocês vão ter oportunidade de ter contato com esse documento e como já foi falado muitas vezes aqui, o monitoramento e a cobrança, né? O Guilherme, da Superintendência de São Paulo, falou, nós trabalhamos por demanda, a demanda tem que chegar, essa demanda precisa acontecer e são esses fóruns, as comissões de produção orgânica, as redes de produção, todos esses espaços da Senapo são ali onde mina e onde borbulha todas essas demandas que precisam ser apresentadas para quem está no governo, mas para quem vai ficar também, porque nos Ministérios da Agricultura, como o Guilherme também falou, existem muitos servidores que estão lá engajados para trabalhar para a produção orgânica e para a agricultura familiar e a gente tem que valorizar isso e cobrar para que esse plano ele não permaneça apenas por quatro anos, que ele seja revitalizado e nos próximos PPAs ele também tenha mais orçamento, tenha mais condições da gente trabalhar porque a gente precisa de orçamento e de pessoas. então agora eu passo a bola para vocês. Obrigada. Obrigado, Virginia. Eu aproveito que na fala da Virginia eu mesmo me dei um puxão de orelha que eu comi um eixo fundamental que é o eixo terra e território. Eu falei dos eixos mas eu acho que ninguém contou e nem eu então são sete eixos e um dos eixos que faltou foi o eixo terra e território que é um eixo extremamente importante na realidade que a gente vive. A gente tem uma disputa muito grande de espaço quando a gente vai então para a questão do reconhecimento dos territórios quilombolas do reconhecimento de povos tradicionais dos povos indígenas a gente tem muita coisa em disputa e a gente tem em disputa também a questão dos territórios livres de agrotóxicos territórios livres de transgênico então esse é um eixo que aparentemente alguém pode não entender porque isso está dentro de uma política de agroecologia e produção orgânica mas quando a gente fala que a política só acontece nos territórios a política pode ser feita pode ser elaborada pode ser construída nos gabinetes na cúpula onde for mas a realidade da política a materialização da política só acontece nos territórios só quando chega na base é que a gente pode dizer de fato que uma política está sendo exitosa e por isso a gente até sociedade civil estava cobrando isso ainda ainda não conseguimos muito que isso vai acontecer mas nós achávamos que tinha que ter um outro eixo que era o eixo de avaliação e de comunicação porque a gente precisava ter a mesma importância para avaliar e dar transparência aos resultados porque aí a gente vai saber se de fato a política está sendo exitosa porque um risco da política pública e aí eu falo isso com a tranquilidade que eu já falei aqui de ter 35 anos de governo ter passado 35 anos no governo o grande risco é que muitas vezes as políticas públicas são avaliadas pelas metas que estão nos planejamentos nos próprios PPAs então assim mil produtores capacitados não sei quantos disso distribuídos não sei quantos disso apoiado agora o fato de ter capacitado de ter apoiado mudou alguma coisa na realidade do território isso é o mais difícil de fazer trabalhar indicadores trabalhar critérios de avaliação que a gente verifique se de fato aquilo resultou em alguma coisa por exemplo uma determinada política de ATER aumentou a oferta de produtos orgânicos nas escolas daquele território fez com que mais produtores estivessem colocando e mais diretores ou prefeitos se sensibilizassem para que da importância de colocar esse produto na escola isso é um indicador verdadeiro é um indicador que mostra o resultado de uma política então isso é muito desafiador estabelecer esses critérios de avaliação estabelecer esses mecanismos de avaliação de identificação do resultado das políticas então só para complementar essa a minha falha na primeira na primeira fala de não ter falado do eixo território porque ele é muito importante e ainda também de novo microfone é um problema para mim mas eu não falei de duas coisas muito importantes uma delas que está dentro daquelas iniciativas que foram cobradas pela sociedade desde o início da discussão do retorno da política é o PRONARA o PRONARA mais uma sigla é o Programa Nacional para Redução de Agrotóxicos o PRONARA é uma disputa enorme lá atrás quando a gente volta nos anos 80 o nosso movimento a base do movimento de agricultura alternativa que deu base ao que hoje a gente tem do movimento de agricultura orgânica de agroecologia foi uma disputa em torno da questão dos agrotóxicos a gente naquela época era chamado defensivo agrícola nós brigamos muito para conseguir colocar o termo agrotóxico colocamos na Constituição de 1988 o termo agrotóxico no artigo 220 foi uma briga enorme dentro do Congresso para conseguir fazer isso e conseguimos proibir os organoclorados foi a primeira vitória nessa luta mas a gente a luta dos agrotóxicos continua enorme nós continuamos aí cheio de agrotóxicos sendo colocado todo mundo tendo que se contaminar não só pelos resíduos mas por todo o meio a gente não tem ideia do quanto que isso interfere e para muitas famílias principalmente famílias de trabalhadores famílias de agricultores e agricultoras que estão em regiões em que você está tendo pulverização aérea a deriva vai para todo lado o que vai de agrotóxicos nas águas ninguém sabe só para vocês terem uma ideia nós temos mais de 500 moléculas de agrotóxicos registradas nos laboratórios a análise de água da qualidade de água que a gente bebe só analisa 40 e aí o que acontece a gente corre o risco de ter um monte de água que aparenta estar limpa é falso negativo porque não está se testando moléculas que muitas vezes estão naquela água então o fato de você não constatar aquelas 40 não significa que o resto não tem não estejam presentes a mesma coisa acontece na análise de alimentos com o programa do PARA da Anvisa por exemplo que a gente conseguia no máximo chegar a 120 moléculas então isso mostra a questão do agrotóxico quão importante quão estratégico é e a luta da agricultura orgânica foi mostrar que existe alternativa para isso era possível o movimento orgânico a criação dos espaços a feira e tudo mais foi para mostrar que era possível fazer diferente e a gente hoje tem uma possibilidade enorme de trabalhar com produtos biológicos que ninguém dava valor e só que agora o que acontece nós estamos sendo numa briga absurda também dentro do congresso atropelados por dois projetos de lei que tratam dos bioinsumos que foi uma proposta que nasceu na Senap de uma subcomissão que eu falei das subcomissões temáticas uma subcomissão temática de insumos saiu a proposta de criar um programa mas olha como é que era o nome do programa era o programa nacional de insumos apropriados para a agricultura orgânica nome fantasia bioinsumos para simplificar para não ter que falar esse nomão aí o pessoal se apropria disso e começa a transformar um programa de bioinsumos nos insumos de interesse da agricultura em larga escala em monocultura e começa a colocar regras que para os grandes são fáceis de aplicar mas vão criar barreiras enormes para a agricultura familiar por exemplo então a gente não pode permitir isso e as pessoas estão meio levadas porque o linguajar da legislação é muito confuso e muitas vezes a pessoa diz mas o projeto é lindo mas ela não consegue entender o que está nas entrelinhas da forma como está escrito então isso é outro trabalho importante e a questão do PRONAR é uma briga que a gente ainda não venceu é uma briga que a gente ainda está dentro do próprio governo trabalhando para que esse programa de fato aconteça e a gente possa trabalhar gradativamente para tirar cada vez mais os agrotóxicos da vida da nossa vida porque o agrotóxico o nome já diz ele é tóxico então ele é contra a vida bom gente está aberto aqui quem quiser aquela mesma situação o pessoal levanta a mão aí o microfone vai aí para que todo mundo possa ouvir tem um aqui tem ali o Santiago sobre essa questão dos agrotóxicos no município de Santo André teve em 2015 uma portaria para fazer monitoramento e rastreamento dos alimentos contaminados com o traço o resíduo do agrotóxico o pronara ele vai nesse sentido de criar esses monitoramentos para você ter uma ideia um exemplo foi foi rastreado foi monitorado aliás resíduos de agrotóxicos com metamida fós em pepino pimentão e houve um desconhecimento ali da o órgão que fez a fiscalização foi a como que é o nome do não é o visa não não o biológico é o instituto biológico fez a fez a defensoria pública fez a fez foi do ministério público não não é no caso do estado de São Paulo não mas é o ministério público do estado de São Paulo isso é exatamente e aí fizeram fizeram os primeiros rastreamentos né os primeiros monitoramentos só que aí fecharam a portaria e se encerrou é a minha dúvida né é se esse esse programa que é novo né eu acho você falou que era novo ele vai ser ele vai impedir que fechem esse depois que institui impedir que feche né então o Pronara ele também está dividido em seis eixos e aí ele tem eixos que reforçam essa questão do monitoramento por exemplo uma defesa que a gente faz é que só deveria ser permitido usar no país o agrotóxico que nós tenhamos laboratórios que possam detectar se tem resíduo na água e no alimento porque é uma incoerência você poder registrar um produto que ninguém vai poder avaliar se ele está tendo uso incorreto e está causando problemas mas isso hoje não está você pode registrar os produtos e não tem nenhum laboratório então a parte de monitoramento tanto da água quanto de alimentos é um dos eixos do Pronara ele entra em várias outras questões até mesmo o programa de bioinsumos é o eixo 4 do Pronara que é um eixo de você construir alternativas que permitam que você proíba mais agrotóxicos porque o Pronara apesar de muita gente fazer o pessoal que eu falo o pessoal da agricultura convencional das indústrias como se o Pronara fosse causar um estrago no país e vai fazer o país perder a capacidade econômica já que o Brasil depende das exportações das comodidades e as comodidades dependem dos agrotóxicos aí ficam criando um pânico o Pronara ele não é um programa de maluco que chega a dizer está tudo proibido não o Pronara propõe iniciativas e ações que possam ir levando gradativamente a você retirar os produtos começar retirando aqueles que já se sabe que são mais problemáticos e a gente tem um agravamento que faz com que o Pronara agora seja ainda mais importante do que era quando a gente propôs o Pronara lá atrás no Planapo 1 é porque agora a gente tem uma nova lei de agrotóxicos que foi um atraso de vida a gente retroagiu avanços que a gente teve com a lei de 89 quando agora por exemplo tiraram a participação da Anvisa e do Ibama do processo de registro o Ministério da Agricultura pode ouvir mas eles não tem mais o poder de dizer esse produto não pode ser registrado por questões de ecotoxicologia ou de toxicologia para a saúde humana então isso foi um retrocesso a gente está em briga na justiça para tentar derrubar vários artigos com relação a isso porque infelizmente a gente perdeu isso tinha sido vetado até pelo presidente Lula esses artigos que tiravam o poder mas o congresso derrubou o veto do presidente então agora só nos resta ir para a justiça para tentar derrubar por inconstitucionalidade porque se você pega na constituição diz que o órgão de meio ambiente o órgão da saúde eles têm que se manifestar eles têm o direito de se manifestar e proibir aquilo que faz mal à saúde ou faz mal ao meio ambiente então não tem como uma lei menor tirar direitos que estão dados pela constituição mas de novo a gente vai para uma briga jurídica mas o pronara ele pega todos esses pontos registro a questão que eu falei dos impostos que é outra briga amanhã hoje é terça é quarta hoje é quarta então é hoje está tendo a discussão no supremo tribunal a discussão de inconstitucionalidade da isenção de impostos dos agrotóxicos é hoje a decisão temos que estar aqui de energia para ver o que que dá então todos esses pontos estão colocados dentro do da proposta do pronara são várias iniciativas Olá tudo bem Rogério eu também gosto muito de microfone mas vamos lá eu tenho umas perguntinhas não sou profunda conhecedora de agroecológico então eu preciso entender né então eu gostaria eu tenho várias perguntas é no começo assim agora de início eu gostaria de saber qual é a diferença do agroecológico e do orgânico tem alguma diferença agora eu acho que a gente vai precisar a gente tem 37 minutos ali e é um perigo isso porque você quer complementar alguma coisa não ah tá bom a questão é o seguinte eu vou falar e aí logicamente eu vou dar a minha opinião a minha visão né porque pode ter diferentes visões com relação a essa questão pra mim os dois movimentos nasceram na mesma semente como eu falo lá atrás quando a gente fala de agricultura alternativa a gente começou todo mundo na mesma coisa com a mesma briga aí entra a questão dos agrotóxicos entra a questão da reforma agrária que é a questão terra e território entra a questão dos insumos que estão sendo colocados empurrados a questão da restrição da biodiversidade tudo isso estava nessa pauta da luta da agricultura alternativa e a gente ainda precisa lembrar que a época da agricultura alternativa no início do movimento da discussão da agricultura alternativa nós ainda estávamos no regime militar então muito da questão mais política ela não podia nem ser tão explícita por conta das restrições daquela época né mas ela tinha o viés também dessa discussão do questionamento político por trás disso aí o que acontece num determinado momento e aí a parte que eu acompanhei de perto a gente teve um distanciamento o que acontece o movimento orgânico ele já vinha acontecendo de uma forma mais estruturada e na forma de uma identificação de produto para o mercado acontecendo na Europa nos Estados Unidos no Japão a gente já tinha a criação por exemplo da IFUAM que está aqui né que é a questão do fórum aí de agricultura orgânica do movimento de agricultura orgânica federação internacional a gente já começou a ter regras sendo estabelecidas por países normas antes quem definia os critérios eu estou falando disso aqui na década de 80 por exemplo nós mais ou menos na mesma época junto com a BIO no Rio de Janeiro nós começamos a definir o que podia e o que não podia usar na associação de agricultura ecológica de Brasília a gente chamava agricultura ecológica para ver como não tinha um padrão em São Paulo chamava AO associação de agricultura orgânica no Rio chamava associação de agricultura biológica no Rio Grande do Sul eles chamavam de agroecológica cada lugar tinha agricultura natural de Campinas ANC a gente tinha movimentos que se denominavam mas todos tinham os mesmos princípios a mesma lógica as mesmas defesas era isso e aí a gente estabelecia as nossas regras então a gente fazia o manual do que pode e o que não pode era um acordo entre os produtores e a gente explicitava isso para os consumidores o que a gente faz não usa agrotóx não usa adubo químico não faz isso criava regras só que a questão de mercado do produto orgânico nos países do hemisfério norte começou a ganhar um volume começou a ganhar peso de escala de mercado e aí a questão da certificação passa a ser algo estratégico porque quando o produto começa a viajar e principalmente antes era só entre cidades mas na hora que começa a viajar entre países a coisa fica ainda mais complicada será que o que eu digo o que é produto orgânico é a mesma ideia que no meu país tem do que é produto orgânico e aí começa essa discussão e aí a IFUAM começa a fazer um trabalho de reconhecimento de um equilíbrio entre o que está sendo usado por um país e o que o outro está sendo usado se tem uma equivalência de segurança em relação ao que eu estou vendendo aí essa certificação começa a acontecer entre países inclusive no Brasil a gente tinha certificadoras privadas que estabeleceram certificação o produtor pagava se quisesse e era certificado com bases por exemplo na regra do IBD que era uma das certificadoras lá do início tinha isso e o IBD tinha o reconhecimento da IFUAM que ele seguia regras que eram reconhecidas internacionalmente isso começou a acontecer e aí a gente começou a ter um problema aqui no Brasil por exemplo os supermercados começaram a adotar isso eu falo quando eu estava no Ministério da Agricultura e a gente era procurado por conta disso o pessoal nos supermercados começou a dizer assim nós só vamos aceitar colocar no mercado produto dizendo que é orgânico se for certificado por uma certificadora reconhecida pela IFUAM aí a gente começou a discutir mas peraí mas uma certificadora de fora é que vai estar dizendo o que pode o que não pode mas enquanto era negócio só a gente não tinha muito como se meter só que aí entrou o Banco do Brasil o Banco do Brasil nos procurou no Ministério e disse assim olha nós estamos com demanda de uma certificação de crédito para a produção orgânica só que a gente não tem uma regra brasileira então nós vamos adotar que só vamos fazer crédito para a agricultura orgânica quem estiver certificado por uma certificadora credenciada pela IFUAM eu falei peraí aí a coisa já ficou mais complicada porque a gente já está dando um tratamento diferenciado com recurso com crédito subsidiado pelo governo e vai estar direcionando por quê? porque quem produzia certificado por essas certificadoras eram produtores que queriam exportar porque quem vendia nas feiras não tinha por que procurar uma certificadora porque o reconhecimento era feito entre produtor e consumidor então aí você começa a criar um diferencial peraí então a gente vai estar dando um tratamento diferenciado só para grandes produtores que estão preocupados com o mercado internacional então isso começou a criar uma situação de demanda de que o Brasil criasse uma legislação como os Estados Unidos já tinham feito vários países da Europa e depois culminou que a própria União Europeia criou uma legislação quando criaram o bloco da União Europeia a própria União Europeia fez um e nós tivemos um outro passo ainda mais importante nessa mudança que foi o Códex Alimentário lançar as diretrizes do Códex Alimentário para a produção orgânica de alimentos o Códex não sei se todo mundo sabe com a criação da OMC foram criados alguns fóruns internacionais para definirem determinadas regras que todos os países membros da OMC deveriam seguir e o Códex Alimentário foi criado para isso para definir as regras do que você pode usar nos alimentos então o que define por exemplo quanto de determinado aditivo determinado conservante não sei o que o Códex Alimentário tem grupos que discutem isso e um dos grupos do Códex é um grupo que eles chamam de etiquetado que é de rotulagem que ele chegou uma hora que foi levado a ele a dizer assim como que a gente define que alimento pode receber uma identificação de orgânico aí falou peraí aí a gente tem que criar uma regra aí criaram um grupo de trabalho e aí esse grupo culminou com a aprovação das diretrizes do Códex para a produção orgânica de alimentos essas diretrizes então passaram a ser uma referência para os países que ainda não tinham legislação criarem suas legislações com base nela só que nisso para encurtar porque o tempo está indo a gente teve uma situação que várias pessoas do movimento alternativo agroecológico ecológico etc não concordavam de jeito nenhum que tivesse norma que o Estado estabelecesse regra e que os produtores tivessem que submeter a essas regras e aí a gente começa a ter um distanciamento desses grupos um grupo que entendeu que a certificação poderia ser benéfica para que os produtores que faziam diferente pudessem ter um tratamento diferenciado reconhecido porque antes qualquer um podia dizer eu sou produtor orgânico e ninguém podia fazer nada você não podia penalizar o Estado não podia até lá e dizer assim você não pode dizer que é porque você não é porque você não tinha regra então tinha um grupo que entendia que a regra ia ser benéfica e outro grupo que achava que não tinha que ter regra nenhuma e daí no meu entendimento foi quando a gente tem uma divisão e aí o que acontece indo para um ponto mais é que o orgânico você tem como você tem norma se você cumpre a norma você pode ter acesso a uma certificação e você vira seu produto vira orgânico aí o que acontece no começo quem era produtor orgânico era gente que acreditava na causa só que a partir do momento que ser orgânico passa a ser um diferencial de mercado tem gente que pode aderir a um processo de certificação sem ter convicção de que aquilo é o correto que a questão ambiental é necessária cuidar que as questões sociais são importantes ele faz aquilo como um protocolo que ele pode fazer de qualquer outra certificação qualquer outra norma ISO e ele vai ser produtor orgânico do mesmo jeito e o movimento agroecológico já tem as questões sociais as relações essa questão toda muito mais forte e mais importante do que o produto inclusive esse é um dos desafios que a gente tem dentro da política nacional e um desafio que a gente está com a lei que está tramitando no congresso que transforma a política nacional em lei que eles querem transformar de uma política de governo para uma política de estado isso muito bem só que nessa legislação nesse projeto de lei ele cria a obrigatoriedade da certificação para o produtor de base agroecológica ou em transição agroecológica com base nos sistemas participativos que é um dos modelos de certificação que a gente tem para orgânico e isso não é um consenso do movimento agroecológico que a gente tenha que ter certificação até mesmo porque na visão de boa parte dos movimentos agroecológicos principalmente que estão dentro da ANA Articulação Nacional de Agroecologia e da ABA Associação Brasileira de Agroecologia é que o que deve ser reconhecido não é o produto a gente precisa do reconhecimento do território que existe um movimento no território que é um movimento em prol da questão da agroecologia e da produção de base agroecológica e que as pessoas a preocupação tem que ser por isso e até é difícil de dizer o que que determina que eu sou um produtor agroecológico aonde termina a transição agroecológica ou nós estamos constantemente em transição agroecológica então é lógico que isso daria talvez várias opiniões diferentes eu estou falando esse é o entendimento do que eu vivi nesse tempo e que levou a esse distanciamento mas a gente tem uma convicção clara e foi o que fez com que a gente chegasse em 2012 com a política nacional de agroecologia e produção orgânica nós tínhamos uma proposta do movimento orgânico de criar a política nacional de orgânicos como um avanço um passo no programa que eu disse que a gente tinha lá atrás o pró orgânico que era um programa de desenvolvimento da agricultura orgânica só do mapa a gente estava trabalhando essa política junto com o governo federal na época era o presidente Lula a gente estava trabalhando para esse processo quando a marcha das margaridas que todos já devem ter ouvido falar chega para o governo aí já na presidenta Dilma e traz como pauta de reivindicação a criação da política nacional de agroecologia e aí nesse processo eu lembro o ministro Gilberto Carvalho que a gente sempre fala dele com muita saudade pelo tanto que ele ajudou o ministro me chamou e falou Rogério como é que a gente faz? o governo não tem como lançar duas políticas que tratam de um tema tão parecido aí eu falei para ele mas eu acho que a gente tem que lançar uma política única temos que fazer uma construção e aí fizemos uma reunião em Brasília com representantes dos dois movimentos e chegamos a um consenso vamos trabalhar pelos pontos de consenso aqueles pontos que são que tem discordância vamos deixar de fora agora vamos resolver porque a nossa briga é a mesma na maioria das coisas os inimigos que a gente tem são grandes demais para a gente ficar gastando energia entre a gente e daí surge então o processo de construção do que acabou culminando com o decreto de 2012 da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e de lá para cá eu acho que a gente teve uma aproximação que foi muito rica para os dois lados e o que acontece hoje é que muita gente que é do movimento agroecológico inclusive lideranças do movimento agroecológico são também produtores orgânicos que estão no Cadastro Nacional porque para o mercado é interessante estar como produtor orgânico e estar reconhecido e a gente não pode esquecer que quem vive do que planta e do que comercializa o mercado não é não é um bicho sete cabeças eu não posso fugir do mercado senão eu não tenho renda eu não sustento minha família vou mudar de atividade então a gente tem que construir que esse mercado que essa lógica de mercado como eu falei na mesa anterior ela tem que ser um mercado justo tem que ser um mercado solidário tem que ser uma coisa que não aumente a grande desigualdade que a gente já tem no país a gente tem que buscar formas de fazer com que isso seja cada vez melhor para todos então eu acho que gradativamente o movimento orgânico e o movimento agroecológico passaram de novo a andar muito mais juntos buscando lutando por praticamente as mesmas coisas logicamente ainda temos diferenças claro e pensamentos mil porque é um processo só para ter uma ideia quando a gente pega o decreto que criou a política de agroecologia se você olhar o decreto você vai ver que não tem uma definição do que é agroecologia porque cada um de nós aqui pode entender a agroecologia de uma maneira se tivesse uma lei dizendo e aí é um risco porque no projeto de lei que está tramitando ele dá uma definição de agroecologia aí você engessa essa riqueza da discussão do entendimento tem comunidades de Minas Gerais que se o marido não deixa a mulher participar sozinha de grupos e viajar ele não pode ser considerado agroecológico e por que que eu vou dizer que isso não é fundamental para aquele grupo para aquela comunidade então a gente tem que tomar um cuidado para não perder a riqueza desse movimento nesse processo então a gente não tem definição do que é produção e nem tem definição do que é produto agroecológico não existe isso no decreto só tem definição do que é transição agroecológica e produção de base agroecológica Rogério eu queria só complementar rapidinho no nosso olhar no Ministério da Agricultura como órgão de controle é importante colocar que a legislação ela diz respeito ao produto que vem de um sistema de produção orgânica e que vai ser comercializado com o selo oficial então aqueles produtores que comercializam seus produtos e anunciam seus produtos como orgânicos eles precisam obrigatoriamente atender as regras que estão estabelecidas na legislação né então é importante a gente divulgar né principalmente para esclarecer aos consumidores que são escolhas como Rogério falou os princípios agroecológicos são praticados por diferentes linhas e práticas agrícolas que coincidem em muitos aspectos e princípios e a produção orgânica cabe todos eles mas é uma questão realmente de opção aqueles produtores que anunciam a partir desse momento eles fizeram uma opção de aderir ao sistema de informação da produção orgânica e aí sim precisam respeitar a legislação e comercializar seus produtos com selo ou diretamente ao consumidor se forem agricultores familiares sem certificação mas com a declaração no cadastro nacional então isso é importante para a gente distinguir o que que a gente está comprando e saber também ajudar a contribuir para o sistema de produção orgânica que está sendo certificado e muitos produtores e produtoras que que lutam para realizar e atender todas as exigências que estão estabelecidas na legislação obrigada é a gente tem várias pessoas inscritas aqui eu não estou controlando quem levantou a mão primeiro mas ele ele já está com o microfone está dando para ouvir não está dando para ouvir agora agora bom meu nome é Thomas Nguyenbar e eu fui professor da UFRJ agora estou na PUC do Rio e sempre trabalhei com a peixinha ligada ao agrotóxico e obviamente minha preocupação era de que a gente tem uma agricultura que usa muito esse produto e tem muitos problemas e que é importante a gente reduzir essa insustentabilidade e aí em 2019 eu fiz um pequeno workshop lá no início do governo Bolsonaro sobre registros de agrotóxicos porque estava aumentando muito e aí para a minha grata surpresa eu percebi que a metade dos produtos eram biológicos eram biopesticidos e isso foi uma surpresa para mim fora isso também tinha outras combinações etc mas isso foi um aspecto muito positivo e a partir disso eu disse que tem que entrar porque esses produtos que na virada do século no ano 2000 tinha 3 produtos hoje tem mais de 600 produtos no mercado então é uma outra realidade então é uma pesquisa da qual eu fiz parte que é uma pesquisa antiga estava vendo todas as mazelas dos agrotóxicos hoje na verdade está se transformando muito mais em pesquisa de alternativas biológicas muito melhores então eu organizei no ano passado experimentalmente e funcionou bem um curso sobre biopesticidas haja visto que eu notei que isso exigia um conhecimento muito maior do corpo técnico que em grande parte desconhecia esses produtos e se o agrônomo não conhece o produto ele não recomenda não tem como recomendar e aí me dei conta também que na verdade esses produtos também atendem a agricultura orgânica eles atendem a uma e a outra e eles tem uma abrangência grande de inseticidas fundicidas e nematicidas não de herbicidas isso realmente não consegue contribuir muito não mas já é uma coisa muito significativa agora eu vi vejo o seguinte eu fiz isso pela PUC o curso funcionou bem mas a PUC não é uma boa instituição para isso e eu estou querendo fazer isso de uma forma assíncrona de forma que é um curso ficar à disposição de quem quiser usar a hora que quiser e onde estiver e para isso eu gostaria de botar isso no Senar e aí eu estou tendo alguma dificuldade então eu gostaria de perguntar e saber em que medida vocês apoiariam um curso desse tipo no Senar porque eu estou tentando outras coisas que não me agradam tanto como o SNA e não sei o que mais porque seria fundamental que tivesse esse acervo conhecimento à disposição e não é tão simples é uma tecnologia muito mais sofisticada para se usar então é isso professor obrigado por ter falado isso nesse espaço só que não era aqui ainda era no Ibirapuera em 2009 o presidente Lula esteve na feira na Bio Brasil e assinou um decreto que criou o registro diferenciado para produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica foi uma luta do movimento orgânico nós conseguimos esse decreto e foi a partir dele que deu esse salto como você disse a gente tinha meia dúzia de produtos biológicos e hoje estamos com quase 600 isso foi resultado do movimento orgânico ter feito esse decreto que criou as especificações de referência e que com base nas especificações a gente começou a ter um registro que depois Anvisa, Ibama e Mapa entenderam que podia estender aqueles critérios de simplificação de registro para todo produto biológico então o registro de produto biológico passou a ser muito mais simples a partir desse movimento e por isso a gente teve o crescimento não só do número de produtos mas da diversidade de espécies que a gente tinha para diferentes alvos biológicos então a gente saiu de uma quantidade muito pequena para mais de 80 organismos diferentes inclusive você falou nós temos também os acaricidas biológicos registrados eu só tomo peraí o Santiago tinha pedido não eu sei mas acontece o que acontece com a questão dos biológicos é o movimento sempre acreditou que a gente podia viver sem agrotóxico que os biológicos eram uma alternativa o problema é que o pessoal não queria parar de ganhar dinheiro com os agrotóxicos que já estavam definidos desenvolvidos e tudo mais a partir do momento de um esgotamento da viabilidade econômica dos agrotóxicos é que fez os grandes produtores procurarem os biológicos primeiro porque o movimento orgânico mostrou que era possível que funcionava era eficiente e aí eles também tinham esgotamento o pessoal do algodão a Abrapa ele me procurou querendo contratar para um assessoramento porque eles não sabiam mais o que fazer porque eles estavam com 30 aplicações por ciclo e já não estava funcionando nem aplicando 30 isso estava fazendo com que o valor final não compensasse a quantidade de aplicações não era nem uma preocupação ambiental por estar jogando tanto agrotóxico mas era financeira então o biológico e por isso que a gente hoje tem a disputa pela lei de bioinsumos porque ela passou a ser algo muito interessante para os grandes produtores de commodities e aí eles ficam disputando porque agora o interesse só para você ter uma ideia 80% dos produtos biológicos se você olhar os alvos biológicos são de soja segundo lugar o algodão a gente está pensando só que como o produto biológico ele não vê qual é a cultura vários desses produtos servem também para alguns alvos biológicos que atacam produtos que nos interessam mas a visão é sempre a mesma é de concentrar para poucas plantas para poucos produtos e que possa ser produzido em escala para que atenda o interesse da monocultura desculpa gente mas é que a gente está acabando o nosso tempo aqui e a gente tem um monte de gente inscrita aqui depois a gente pode conversar e mais uma coisa o Instituto Brasil Orgânico se interessa depois em conversar sobre a viabilidade desse curso nosso diretor técnico está por aqui tem outros representantes da comissão técnica do Instituto e que uma das propostas nossas são cursos que estejam relacionados a isso então depois se eu pudesse chegar no estande do Instituto a gente pode trocar uma ideia tá bom? vai Santiago Virgínia o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos é uma ferramenta fundamental para a orientação das políticas públicas do governo e para o movimento orgânico para saber como é que ele anda como é que ele se situa que ações devem tomar a pergunta é como está hoje o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e o que falta para ele ficar bem atualizado e bem azeitado está ouvindo ou não? agora sim oi? não está ouvindo? não é bom eu gostaria de hoje poder te responder dizendo está tudo 100% mas não a gente vai lançar talvez na próxima semana um chamamento um chamamento público que é até bom você ter perguntado porque daí eu já anuncio para todos os multiplicadores de conhecimento que estão aqui junto conosco esse chamamento para os agricultores familiares em organizações de controle social mas as certificadoras também serão chamadas ao recadastramento dos produtores e nesse processo de recadastramento nós estamos mirando no sistema informatizado que já está implementado mas ele precisa de informações concretas desses produtores orgânicos que estão espalhados no Brasil para poder nos fornecer todas essas informações a gente já está com o sistema em torno de 20% 25% alimentado comparado com o cadastro nacional de hoje mas nós esbarramos em aspectos que fogem a nossa governança muitos produtores que estão dentro do cadastro nacional vinculados às organizações de controle social as nossas equipes no Ministério da Agricultura não estão conseguindo contactá-las então esse chamamento ele vai ajudar nesse processo de contactar esses agricultores e agricultoras para que se manifestem e que esses grupos apresentem suas informações mas também vai nos permitir a retirada de produtores que não se manifestam para poder realmente ter um cadastro fidedigno com o que está hoje no mercado para os consumidores acessarem então esse chamamento ele deve ser publicado em breve nesses próximos dias e nós construímos uma meta que é sem planilha em 2025 não vamos ter mais planilha em 2025 então esse próximo semestre vai ser para realmente colocar todas as informações no sistema para que o nosso cadastro nacional tenha todas as informações de produção para que a gente possa fazer cruzamento de informações de dados filtros para o território para estado para município e a gente consiga ter informações mais qualificadas da produção orgânica que você muito falou são essenciais tanto para o controle da produção como para as políticas públicas para o desenvolvimento de políticas públicas e para o crescimento da produção orgânica no nosso país né tá bom alguém quer mais boa tarde a todos meu nome é Luiz Antônio eu sou pesquisador da PESAGRO eu sou agrônomo economista e nós temos um acordo de cooperação técnica com a associação dos produtores biológicos do estado do Rio de Janeiro então eu vou colaborar com uma fala do professor que a gente tem acompanhado aí com o produtor da ABIL a produção de tomate orgânico e de três anos para cá a gente realmente viu um salto muito grande dos produtos biológicos que estão à disposição principalmente da questão do tomate certificado se não me engano pela EcoCert é isso? Sim existe EcoCert sim então e a gente tem visto que a produção do tomate orgânico utilizando esses produtos tem sido a produtividade tem sido equiparado a grande produtividade dos produtos convencionais e em cultivo protegido então houve um salto eu verifiquei que houve um salto muito grande de disponibilidade desses produtos biológicos que estão à disposição e num determinado momento há uma possibilidade de troca desses produtos muito mais ofensivos desses produtos biológicos já certificados é só de ilustração é só uma coisa com relação a isso que a gente tem que tomar o cuidado quando eu falo do projeto de lei de bioinsumos o que se quer aprovar agora é que você possa e isso não é da agora é uma luta de muitos anos em outros países o pessoal quer aprovar produtos biológicos transgênicos para que eles possam ter royalties e exclusividade então eles querem fazer com produto biológico mesmo que fizeram com sementes então hoje todas as grandes multinacionais de agrotóxicos estão trabalhando em desenvolvimento de produtos biológicos transgênicos para que eles possam dominar e se você for ver nesse período de crescimento da expansão da produção de biológicos a quantidade de pequenas empresas de produtos biológicos que foram comprados pelas multinacionais várias várias então eles estão repetindo na questão do biológico do produto biológico para controle fitossanitário a mesma lógica que eles fizeram com as sementes que a gente denunciava lá no início dos anos 80 isso está acontecendo agora se a gente não abrir o olho isso está explícito no substitutivo que foi apresentado agora há poucos dias para um dos projetos de lei de vinho e insumos colocando explicitamente a legalidade da produção de produtos biológicos transgênicos modificados geneticamente e quando eu falei e não era uma questão de semântica que esse programa era para ser dos produtos permitidos para uso na agricultura orgânica que era uma forma de bloquear os transgênicos já que a legislação de orgânico não permite transgênicos então quando a gente usou isso era uma forma de dizer assim gente não adianta porque não vai poder ser um bioinsumo aprovado se ele for transgênico porque a lei de orgânico não permite e aí eles tiraram essa vinculação com a lei de orgânicos e estão trabalhando para aprovar o produto biológico transgênico geneticamente modificado isso é um grande perigo que a gente tem que tomar cuidado senão daqui a pouco os produtos que vão estar disponíveis nas coleções onde você tem que buscar o produto para multiplicar você só vai ter os transgênicos é o que acontece hoje quando você vai plantar você vai em qualquer loja agropecuária querendo comprar uma semente milho não transgênica você não encontra porque as empresas dominaram e tiraram os produtos convencionais do mercado a gente corre um risco enorme de em pouco tempo os produtos biológicos estarem também sob comando sob disputa de meia dúzia de multinacionais é um risco que a gente tem que estar muito atento quem era o próximo sobre a certificação que vocês estavam falando porque assim achei muito legal essa coisa do agroecológico e do orgânico que o orgânico rumou para um caminho do mercado e o agroecológico não mas o que eu quero saber mesmo é se essas certificações que os por exemplo o Instituto Cairós agora junto com a Secretaria de Agricultura do Estado criaram o certificado de transição agroecológica qual a possibilidade disso de alavancar o comércio dos pequenos produtores porque parece que o que alavanca é a certificação orgânica mas e essas certificações que estão sendo criadas OCS essa agora certificação de transição agroecológica sabe qual que é a possibilidade real disso bom eu acho que eu não vou ter a resposta do que vai acontecer mas só para diferenciar a legislação brasileira de orgânico ela deu um salto enorme e inovou no mundo quando ela aprovou e isso foi um acordo feito aqui numa reunião em Campinas na CATE algumas pessoas aqui estavam nessa reunião em que a gente acertou que a certificação obrigatória de produtos orgânicos para o mercado ela teria que reconhecer os diferentes tipos de certificação existentes o que que isso significava era reconhecer a certificação por auditoria de terceira parte que já era usada no mundo inteiro mas reconhecer o que a gente chama de certificação participativa que virou sistemas participativos de garantia que acabou culminando nas OPAX organismos participativos de avaliação da conformidade orgânica que são credenciados no mapa qual foi o grande salto disso da certificação participativa é que a legislação brasileira reconheceu a equivalência do produto e que tanto o produto certificado por auditoria como certificação participativa recebem o mesmo selo então quando você vai no mercado você encontra o mesmo selo para o produto que veio da certificação de terceira parte e do produto que vem da certificação participativa e tanto isso foi sucesso que hoje se eu não me engano se não tiver aumentado nos últimos dias nós estamos com 39 OPAX credenciadas já aumentou já tem 41 a última vez que eu tinha levantado estava 39 já tem 41 enquanto certificadoras acho que são 11 10 uma perdeu a certificação então e quando começou logo no início está aqui a ANC o Romeu a ANC foi a primeira a fazer o registro do sistema participativo de um OPAX pela nova lei e na época nós de partida saiu com 4 certificadores por auditoria e 4 OPAX credenciadas aí você vê hoje nós estamos aí com 41 certificadoras por sistema participativo isso significa que realmente é algo que funciona é algo que é fantástico porque ele junta outras coisas não só a questão da avaliação da conformidade mas também a questão da importância da interação e a gente até gostaria que fosse mais que o pessoal explorasse mais esse processo participativo e o caso das OCS que é a venda sem certificação era um reconhecimento ao movimento que deu origem ao movimento orgânico de que quando existe uma relação direta entre produtor e consumidor a relação de confiança está estabelecida não tem porquê ter que vir uma outra entidade seja ela uma certificadora seja ela uma opaca para dar essa credibilidade a credibilidade estava reconhecida então a única coisa que se fez foi criar que não poderia ser uma coisa isolada teria que existir um grupo que se reconhecesse como uma organização de controle social que se cadastre junto ao Ministério da Agricultura para que você saiba quem é esse produtor onde ele está e lá na regulamentação está dizendo que ele tem que para ele estar credenciado cadastrado como uma OCS os produtores da OCS tem que autorizar que os consumidores façam visitas às propriedades tem acesso à propriedade para ver o que está acontecendo então a legislação brasileira ela foi inovadora nesse processo de dar um outro entendimento para a certificação que não só a certificação por auditoria gente eu não sei quantos mais tem porque o nosso coisa aqui zerou deixa só para eu completar rapidinho com relação à iniciativa que você falou do município de São Paulo que o Instituto Cairós encabeça e participa da formulação dessa política pública é uma política para auxiliar na transição agroecológica então o que o município de São Paulo vem fazendo investindo e qualificando esses produtores acreditando nessa transição para que eles se transformem em produtores orgânicos e possam comercializar para a merenda escolar do município então é um estímulo e aqueles produtores que estão em transição agroecológica e que querem chegar à produção orgânica eles precisam sim desses apoios precisam de políticas públicas porque é um processo que muitas vezes demanda um investimento maior o sistema não está equilibrado porque usou insumos o adubo químico o agrotóxico então o sistema está desequilibrado ele precisa investir nisso isso gera uma demanda e uma insegurança às vezes no resultado que vai se ter então esse investimento é muito importante para a transformação da realidade desses produtores e produtoras gente o pessoal abriu para mais uma pergunta porque daqui a pouco a gente tem outro evento aqui então depois a gente fica à disposição lá no stand do instituto a Virginia ainda vai ficar um pouquinho mais aí com a gente e ver se quem quiser conversar depois a gente pode fazer isso Oi Rogério só para finalizar o programa nacional de alimentação escolar a gente está com um projeto 30% da verba é destinada à agricultura familiar mas para a gente fazer a aquisição desses alimentos nós precisamos de dois certificados que teria o MAPA para produtos orgânicos e o CAT para produtos agroecológicos então é somente dessa forma que a gente consegue fazer a compra desses agricultores familiares esse CAT ele já está funcionando como que é qual que é o trâmite aqui de São Paulo do estado de São Paulo é porque esse CAT é um documento desse programa que ela falou de transição agroecológica do estado de São Paulo isso não funciona para o Brasil todo de fato a questão da aquisição pelo PNAE para as escolas foi uma luta a gente na época eu até fiz uma nota explicando que as OCS elas poderiam ser válidas para venda para governo porque a princípio pela lei é dispensado da certificação quando é especificamente para venda direta o que a gente quis demonstrar é que o PNAE e o PAA é uma forma de venda direta porque não existe uma revenda do produto o produto é comprado pelo estado para ser usado pelas pessoas que ele atende então era considerado pelo Código de Defesa do Consumidor como venda direta e baseado nisso tanto o PAA como o PNAE passaram a comprar os produtos de produtores das OCS pagando até 30% a mais pelo produto a questão da transição agroecológica ou do produtor agroecológico ou de base agroecológica essa questão é uma das justificativas que tem para dizerem que estão criando a certificação do produtor de base agroecológica no projeto de lei que está tramitando do deputado Valmir Assumpção que é um deputado da Bahia uma das justificativas é essa é que precisaria ter um reconhecimento oficial do estado para que o estado pudesse pagar um valor diferenciado para produtores agroecológicos então mas isso ainda é um ponto em discussão que não está resolvido o caso do CATE é específico para a situação de São Paulo porque tem esse protocolo então no caso as escolas de São Paulo podem seguir essa orientação aí mas não serve para o resto do Brasil gente olha só eu gostaria muito que a gente pudesse ter foi ótimo queria agradecer a todo mundo que está aqui foi muito rico a gente poder ter esse momento também espero que a gente tenha isso mais vezes nos próximos anos que a gente repita amanhã esse fórum continua amanhã vai estar falando sobre a questão do mercado que mercado é esse que mercados são esses então a gente vai ter as duas mesas amanhã à tarde tratando da questão de mercado na questão da agricultura orgânica então está todo mundo convidado para estar aqui amanhã com a gente o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti